Alguma coisa diferente aqui Um saco Eu não gosto muito de mexer em saco Nesse saco ai Saber o que tem por baixo Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui pra vocês Eu acho que eu pisei na bosta ainda Por sorte Meu Deus, que catinga Credo, que fedor Tudo pra ajudar Pessoal, o seguinte Eu tinha Parado ai um pouco de gravar Porque aqui tava chovendo muito Tava chovendo demais Agora ele deu uma parada Mas eu acho que ele tá querendo voltar a chover de novo E graças a Deus eu vou pegar E já tô uma semana já sem gravar vídeo Eu não gosto de deixar ficar sem vídeo aqui no canal pra vocês O cheiro tá insuportável dessa merda Eita Onde que tem bosta aqui que eu não vi Aqui Um fedor Chegar em casa e passar uma água No sapato Eu vim fazer um detectorismo aí pra vocês Vamos Dá-lhe com os dois pés Tô preparado aqui A cachorrada tá bem doida ali A cachorrada tá bem doida ali Um lacrinho aí Também deve ser um laque Eita perna alongada do cão Opa Tê de aranha Outro material de metal Tá friozinho aqui pessoal E mesmo assim Tem muito pernilongo Uma cachaça Um vidro de cachaça Daquela mais vagabunda Essa aqui é ardida Eu não bebo né Mas quando eu bebia Tem não sei o quezinha Olha que é um É um riachuzinha Olha aí pessoal Chegamos Numa área Pessoal Olha um cachorro ali Vem Será que tem alguém É só o cachorro mesmo Aí ó pessoal Um bingo Chama um fazqueiro Jogado Pessoal Usa Aqui tem muito Negócio de latim Eu vi que tava escutando um barulho É o cachorro que tá ali Perdido Coitadinho Vai ter Muito material de metal Aqui Pedaço de vidro Não sei dizer se é vidro Um imã Mais um cachorro Dois Mas é que eles não vêm me atacar Aqui Vai ter alguma coisa aqui Acho que é o mesmo material Não sei dizer pra vocês O que é esse material Acho que é um vidro Esse cachorro assusta a gente É ó Acho que é um vidro Não sei dizer pra vocês Mas deve ter mais Aqui Enterrado Era isso aí pessoal O vidro mesmo Aqui tem mais ó Vamos ver se é imã Não Não é Não é Tem alguma coisa Diferente aqui ó Vamos ver Um saco Estranho né Eu não gosto muito de mexer em saco Nesse saco aí Saber o que tem por baixo Que se sabe Que se sabe Tá aqui ó Aí pessoal Era um lacre Tanto sofrimento Por um lacre Tá bom Acho que é essas bordinhas Que tá tocando também Do Desse Desse saco aí Sei lá se é um saco Pessoal tá começando a chover já Vou ter que sair daqui já de novo Vou ali na frente Mostrar pra vocês O que eu peguei Aqui mesmo Era isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Foi o que eu achei Eles parecem ser um vidro Não sei dizer se é ou não Não achei muita coisa hoje Achei muito disso aqui E eu tô indo pra casa Que tem uns cachorros ali Uns cachorros ali Que querem me pular Vou ter que sair fora daqui Eu espantei Vim um pouco mais longe Caí de uma árvore aqui também Fui subir Pegar um Um negócio Caí dessa árvore ali Fazer o que Eu me ralei todo Todo sujo Aí eu machuquei meu braço também Fazer o que É a vida Pessoal Eu sei que não foi um vídeo Muito interativo Mas eu precisava gravar alguma coisa Não foi uma coisa tão interessante Mas espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixa o like Logo tem mais Vou procurar mais coisas Eu preciso procurar mais lugares Pra mim poder gravar Então é isso aí Fica com Deus Um abraço E até o próximo Valeu